Caríssimo René de Paula Júnior falando, eu tenho uma proposta para você, na verdade a proposta é curta e rápida, eu espero que faça uma tremenda diferença, eu quero ajudar você a fazer melhores propostas. Eu tenho muito tempo de mercado, já tive em todos os lados do balcão, eu já fui agência, já fui cliente, já fui freelancer, eu já vi propostas darem muito certo, eu já vi propostas darem muito errado, eu já fiquei ofendido com propostas mal feitas que caíram no meu colo. A questão é a seguinte, eu não sei qual é a sua especialidade, eu não sei qual é o seu mercado, e você certamente domina a sua disciplina melhor do que eu, mas eu acho que eu posso, nessa aula, numa aula bem rapidinha, acho que uma aula de uma hora, uma hora e meia, uma hora e meia, provavelmente aqui no Eventuals, você pode assistir ao vivo, se você assistir ao vivo você pode participar, perguntar, conversar, se não depois você pode assistir gravado quantas vezes quiser. Então eu espero que nessa uma hora e meia aí de aulinha, eu consiga te passar algumas diretrizes que eu tenho certeza que vão fazer uma diferença fundamental para que as suas propostas não vão para o brejo. É isso aí, o link está aqui abaixo, é baratinho, a inscrição já está aberta, e a plataforma de eventos funciona super bem, eu estou super feliz, é o terceiro curso que eu faço com eles lá. Grande abraço!